Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é uma carne moída com abóbora e com quiabo que fica simplesmente deliciosa. É muito fácil de fazer e até quem não gosta de quiabo vai amar essa receita. Para isso nós vamos precisar de 1 kg de abóbora, eu usei a cabocham. Vamos cortar em pedacinhos bem pequenos para facilitar na hora do cozimento. E vamos colocar em uma panela e depois adicionar 1,5 litro de água e deixar ela cozinhar. É importante que ela fique bem cozida porque depois a gente vai amassar essa abóbora. Enquanto cozinha a abóbora, em uma frigideira nós vamos adicionar 1 fio de azeite. Se você quiser pode utilizar óleo também ou manteiga. Depois vamos colocar 250 gramas de carne moída e deixar essa carne moída dar uma fritada. Quando ela mudar de cor e secar toda aquela água que ela solta durante o cozimento, vamos adicionar 1 1⁄2 cebola picada, 2 dentes de alho bem triturados. Vamos misturar e deixar a cebola e o alho fritar bem também. Depois nós vamos adicionar 200 gramas de quiabo bem picadinho. 1 tomate picado, 1 1⁄2 lata de milho verde, 1⁄2 pimentão verde picadinho, salsa a gosto e sal a gosto também. Também adicionei pimenta do reino. Feito isso, vamos adicionar orégano e misturar tudo muito bem. Depois vamos adicionar 1⁄2 xícara de água e deixar todos esses legumes cozinhar bem. Quando a abóbora já estiver cozida, nós vamos escorrer a água e passar para um refratário para amassar. Eu utilizei esse amassador de batatas, porém você pode utilizar o garfo. A abóbora fica bem molinha e é muito fácil de você amassar. Quando ela já estiver assim, nós vamos reservar e em uma outra panela vamos adicionar outro fio de azeite, mais 1⁄2 cebola picada e vamos deixar fritar. Quando a cebola já estiver bem fritinha, adicione a abóbora amassada e misture bem. Depois adicione uma caixa de creme de leite, 3 colheres de requeijão cremoso, sal a gosto e mexa novamente. Para temperar, eu adicionei pimenta do reino. Então basta mexer bem e quando ele começar a levantar fervura e engrossar, pode desligar o fogo. E esse é o ponto que vai ficar o nosso purêzinho de abóbora. Nós vamos pegar metade desse purê e adicionar em um refratário, espalhando bem no fundo. Depois vamos vir com uma camada do nosso recheio de carne moída. Pode colocar toda a carne moída. Gente, esse recheio fica sensacional. Mas você pode trocar a carne moída por frango. Frango com quiabo é incrível, não é mesmo? Comenta aqui embaixo se você gosta de quiabo ou não. Depois que a gente colocar o recheio, vamos adicionar 200 gramas de mussarela ralada e vir com a outra metade do purêzinho de abóbora cambochã. Basta espalhar bem para que ele cubra completamente essa parte do recheio. E olha só, gente, que lindo que já ficou a nossa receitinha e ainda nem está pronto. Eu finalizei com mais mussarela ralada e depois levei ao forno por cerca de 30 minutos, gente. E olha que incrível que ficou. Dá água na boca só de olhar. É uma receita bem fácil de fazer e que fica muito deliciosa. Essa mistura de abóbora com carne moída, quiabo e milho verde é perfeito, gente. Esse queijo também dá um toque todo especial. Então façam aí e depois voltem me contar nos comentários o que vocês acharam. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão especial na família de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima receita. Fiquem com Deus e até a nossa próxima receita.